Servidores do DETRAN que atuam no programa Balada Responsável vão passar por um curso de capacitação. A ideia é preparar os agentes para lidarem com as situações inesperadas que acontecem durante essas fiscalizações. Patrícia Piaça. O curso será ministrado para os mais de 150 servidores do DETRAN que atuam na Blitz da Balada Responsável em Goiás. A aula inaugural foi lançada nesta segunda-feira no auditório do órgão no setor Cidade Jardim. Renata é uma das supervisoras da Balada Responsável. Ela acredita que o curso vai trazer mais segurança tanto para quem trabalha na Blitz quanto para os abordados. Lidar com cidadão já é complicado e esse cidadão alcoolizado então eu acho que vai servir para a gente conseguir atuar de maneira mais segura. E para a gente conduzir a operação tanto em situações comuns quanto em situações de intercorrências também. Laila, que também atua nas Blitz que combatem a péssima mistura de álcool e direção, conta algumas situações complicadas que já passou durante as abordagens. Eles são invasíveis, eles falam, tipo, até com agressividade mesmo, que a gente não vai triscar nos veículos deles, que a gente não vai ficar ali perto. A maioria das vezes a gente tem que pedir o socorro, já aconteceu casos de condutores jogarem latinha de cerveja, entendeu? Falar que a gente está invadindo o espaço deles. Segundo o presidente do DETRAN, Valdir Soares, a balada responsável é realizada em Goiás há cerca de 15 anos. Mas essa é a primeira vez que os servidores do órgão terão aulas específicas de como atuar nesse tipo de Blitz. As instruções vão desde defesa pessoal ao preparo psicológico. A maior virtude do DETRAN, neste momento, é o reconhecimento de que tem erros e que a gente quer aperfeiçoar. E é, sem dúvida nenhuma, a balada responsável, eu diria hoje, uma instituição que chama a atenção do cidadão e a todo momento ela pede que seja realizada. Serão várias semanas de curso, nós iremos trazer vários especialistas para ministrar aulas. São três turmas de 52 alunos. Inicialmente, os cursos são para os servidores do DETRAN e depois a gente vai abrir esses cursos para servidores de outros órgãos que, preparados, queiram participar da balada responsável. Segundo dados do DETRAN, durante todo o ano de 2022, foram realizadas pouco mais de 560 Blitz da balada responsável. Só no primeiro semestre de 2023, foram 348 ações. Mais de 2 mil motoristas bêbados foram retirados das ruas só este ano. No ano passado inteiro, foram quase 5 mil. Dirigir é embriagado, é infração gravíssima. O valor da multa é de quase 3 mil reais. O motorista tem a CNH suspensa por um ano e pode ser preso em flagrante. Durante as Blitz da balada responsável, também são flagradas outras situações. Mais de 900 pessoas foram pegas dirigindo sem habilitação. Três foragidos foram capturados e mais de 20 flagrantes diversos foram feitos, como a apreensão de drogas e armas. As mortes no trânsito em todo o estado também chamam a atenção. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 1.700 pessoas perderam a vida em acidentes em 2022. No primeiro semestre deste ano, já são 600 óbitos. A embriaguez ao volante, muitas vezes, contribui para essa triste estatística. O principal foco é a proteção à vida. E você, combatendo o motorista embriagado, você vai reduzir o número de mortes que são intoleráveis no trânsito de Goiânia e de Goiás. É, e esse preparo é necessário, porque quando é feita a abordagem a um bêbado, normalmente o motorista bêbado é metido a valentão, né? Ele é metido a valentão, tenta dar carteirada, sabe com quem você está falando, seu filho de fulano e beltrano, aquela coisa toda, parte para cima dos agentes. Então, esse preparo de como lidar com os motoristas bêbados e valentões é fundamental. Porque não é fácil não, viu, amigo? O que tem de histórias aí não é brincadeira, né? O que tem de histórias aí não é brincadeira.